O empresário Carlos Wieser não compareceu ao seu depoimento na CPI da Covid no Senado, apontado por narrativas falsas, como membro do tal Gabinete Paralelo, simplesmente um grupo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Wieser havia informado que estava fora do país. O presidente da CPI, Omar Aziz, cuja família está envolvida em suspeitas de corrupção, informou que vai pedir a condução coercitiva do empresário e a retenção do seu passaporte assim que o Wieser voltar ao Brasil. Oficiaremos a um juiz criminal para que requisite à autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá pedir auxílio da força pública. Para além dessas medidas, em razão da ausência, determino que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte seja imediatamente retido pela Polícia Federal, uma vez que ingresse no território nacional e seja devolvido após o depoimento, disse o senador lulista que comanda a CPI circense. Tudo nessa CPI tem sido um tapa na cara da população de bem. Impostores tratados como especialistas à voz da ciência só por repetirem eslogans dos opositores. Ameaças típicas de cangaço a verdadeiros especialistas. Tudo montado para ser apenas um palanque eleitoral de Lula, quem realmente comanda o show macabro. Enquanto isso, uma figura obscura como Carlos Gabas, que controla o consórcio do Nordeste, com fartas evidências de desvio de recurso, é blindado pelos colegas e sequer será convocado. O Brasil tem acompanhado esse espetáculo medonho, com misto de curiosidade, nojo e indiferença. Mas é esta última que é perigosa. É a banalização do mal. Permitir que vagabundos tratem gente séria, que cria riqueza para o país, como bandido, é algo muito arriscado. Basta ver como os verdadeiros bandidos andam animadinhos. Basta ver o próprio Lula, líder da quadrilha petista, bancando o bom moço nas redes sociais e articulando para salvar o país do fascismo. O grau de cinismo é tanto que o maior mentiroso do Brasil acusa os outros de mentir. Vocês viram a matéria que o Bolsonaro contou quase quatro mentiras por dia desde que virou presidente? Ele governa com fake news. Não se trata de polarização. Se trata de um fascista no poder, escreveu o vagabundo Mor. E pensar que a mesma narrativa canalha tem sido proferida por jornalistas e pseudo-liberais. Leandro Ruschel resumiu o que está em jogo. Perceberam que qualquer empresário conservador é perseguido e vilificado pelos militantes de redação? A bola da vez é Carlos Wieser, tratado como um criminoso. A mensagem é clara. Qualquer empresário que apoiar o governo será perseguido e sofrerá assassinato de reputação. Para começo de conversa, falam em empresários bolsonaristas, sempre. Mas nunca falam em empresários tucanos ou empresários lulistas. O jogo é sujo, companheiro. A máfia do establishment, que controla boa parte da nossa imprensa apodrecida, cobra um preço alto de quem quer ser independente e se recusa a jogar esse joguinho. Só mesmo pessoas muito corajosas e patriotas conseguem peitar essa máquina de difamação. Felizmente, ainda temos muitos desses em nosso país.